Até em cima dessa fonte que eu converso com as fontes no Corinthians, sobre o garro. O torcedor corintiano está com uma esperança no garro muito grande e eu acho que ele vai, claro, acrescentar muito. Não vai mudar o Corinthians de patamar quando ele estrear, mas ele vai acrescentar muito, porque um time, um elenco tão fraco, um time tão escasso, você coloca o garro e você coloca o Pedro Raul, já vai ajudar muito. E agora com o Pedro Raul? Agora que dá para fazer aquilo que eu falei, joga o Iroberto na ponta direita. Eu acho que agora é o momento. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas essa fonte me disse que o garro, ele é bom, mas não é isso que estão pintando. Uma fonte disse assim para mim, Samir, ele não é um riquelme. Ele é um ótimo coadjuvante. Eu tenho falado isso aqui para vocês. Não fiquem chateados. E também não distorçam o que eu estou falando com a meia dúzia de mala que vem aqui para me prejudicar. Eu não estou falando que ele é ruim. Pelo amor de Deus. Eu estou falando que a minha fonte me disse que ele é um ótimo, ótimo, não é nem bom, é um ótimo coadjuvante. Mas ele não é o protagonista, tá? O torcedor pode estar esperando um riquelme e pode se frustrar. Então vamos nessa aqui, não é um ótimo coadjuvante. E se ele se superar, pô, é bônus para a gente. Do que a gente achar que ele é o salvador da pátria e depois queimar o cara. E aí o pessoal fala, Samir está de brincadeira com essas informações. Eu avisei vocês. peguem aí no Google matérias de que Wesley está brilhando nos treinos, Rojas está brilhando nos treinos. Eu venho aqui na temperatura certa e falo, respeitando quem escreveu. Eu falo, gente, não tem isso. Ficaram bravos comigo, ficaram bravos comigo no dia. Porque a TV Corinthians põe lá aquela musiquinha, põe o drone voando e o Wesley chapando. Entendeu? Aí eu fico chapando, quem fica chapando sou eu desse jeito. Aí eu venho aqui e trago a informação na temperatura certa para vocês, porque eu não preciso estar lá no treino para ter as informações. Pelo contrário, eu tenho as informações do treino verdadeiro, aquele que ninguém pode ver. E me falaram que o Rojas não estava treinando normal. Nem escolachei o Rojas. Nem falei que estava treinando mal. Eu fui sincero na informação. Falei, gente, está treinando normal, igual ele era. E o Wesley? Ninguém lá dentro do Corinthians suporta o Wesley treinando. Os caras ficam com bronca. Tentam ensinar algo para ele e não pega. Então, é o que eu estou passando para vocês. Agora, vem a informação que eu quero falar também. O Garro nunca mais treinou no time titular. Faz mais de uma semana. Eu quero fazer essa pergunta para vocês de coração. Preocupa vocês? A mim preocupa. Porque é o seguinte, primeiro ele treina 12 dias como titular. Aí vem os B.O. Como dizia um amigo meu, crente, né? Não é o pão nosso de cada dia, né? É a treta nossa de cada dia. Vamos montar esse quadro aqui no nosso programa. No Corinthians a gente vive a treta nossa de cada dia. Quem é a favor desse quadro? É a treta nossa de cada dia. Qual é a treta? Qual é a treta de hoje? Aí a gente conta a treta. Hoje é falso. Hoje é VP. É treta doidado, meu irmão. Pô, o pessoal treta... Hein? O pessoal que treta mais do que a rapaziada lá da Rua da Lama, onde eu morava. O Cal, o Buca. Pô, e os moleques eram encrenqueiros, meu irmão. Passava e cai um pipa ali para ver se tu pega. Pega nada, tá? É a treta nossa de cada dia. É a treta nossa de cada dia. Todo dia uma coisa, tá? Em relação ao Garro, preocupa vocês... Ele não tá treinando como titular. Quando sai o bid do Garro, né? Bidou. Se bidar, Bidou. Aí o Garro não... Aí o Garro não vai treinar titular? Aí o Garro nunca treinou com o Pedro Raul. Claro, o Pedro Raul chegou esses dias. Nunca treinaram no mesmo time. Garro e Pedro Raul. Aí o Garro bida, né? Bidou. Aí vai jogar no dia seguinte. Garro, Pedro Raul. E ninguém jogou junto. Tá? Preocupa, velho. Para quem conhece futebol, preocupa. O treinador não tá podendo treinar o cara porque o cara não tá à disposição. Ele tomou essa... Ele tomou essa atitude, né? Ele tomou essa atitude. E agora, meu amigo? Mas como ele vai treinar sem bidar? Mas eu não tô reclamando que ele não tá treinando. Só tô falando que preocupa. É que o meu jeito de falar, eu reclamo. Eu reclamo de tudo, né? Gustavo Vitor, Rua da Lama. Morei lá. Minha filha mora ali perto até hoje. Na Lituânia, né? Gustavo Vitor. Então, gente, se o Garro for regular, não errar passe bobo, ter finalização em lançamento, fazer o time funcionar de forma ofensiva, já basta. Exatamente. Tá? Eu acho legal eu trazer essa informação, que ele é um ótimo coadjuvante, não é um protagonista. Por quê? Até pra quando ele estreava, aquela turminha Zé Ruela, não fazer do cara um novo Rojas em dois jogos. Entendeu? Porque existe. Escalação do time do Corinthians, né? Qual o time que vai enfrentar o novo Horizontino, tá? Eu acredito que a melhor formação... Eu vou fazer a minha escalação, tá? A minha escalação pra... Pra domingo de manhã. Cássio no gol. Cássio no gol. Fagner, porque não tem outro, Léo Maná. Se o Fagner é um desinteressado, Léo Maná não tem condição de jogar no Corinthians. Félix Torres. Raul Gustavo. E Hugo. Porque também não tem outro. No meio campo, tá? No meio campo. É... É... Raniele. Breno Bidon. E o Iroberto na direita. Pedro Raul de centroavante. E Kaique na esquerda. Esse seria o meu Corinthians. Tá? Da Copinha. Da Copinha. Do time todo da Copinha. Pra mim, só esses dois são... São um pouco diferentes, né? Acho que o Breno Bidon, a gente fala bem dele aqui há muito tempo. Depois, se o Breno Bidon não aguentar a onda, você troca ele no intervalo. Digo, questão física, porque eu acho ele muito franzino ainda. Né? A gente vai ter que... É... O Ranieri. Não faltou um volante. É o Ranieri. O... Faltou um? Hein? É... É verdade. Faltou um mesmo. Faltou meia, né? Faltou meia. É que não tem, né? Coloca o garro. Hein? Mas pra domingo, então, vamos lá. Faltou um, né? O... Poderia pôr até o Maicon, né? Já que não tem outro. Poderia colocar o Maicon. Maicon... É... Maicon na esquerda. Ranieri centralizado. Breno Bidon. O Yuri Alberto na direita. Pedro Raul e o Kaique. Tá? Assim. Tá bom esse time aí. Eu acho que... A gente teria um Romero entrando no segundo tempo. Eu acho que tá bom. Tá? Esse... Esse o Corinthians aí, né? Num 4-2... Num 4-2... Num 4-3-3. Tá? Num 4-3-3. Vamos lá. Cássio. Fagner. Férex Torres. Raul Gustavo e Hugo. Depois uma linha de 3. Breno Bidon. Ranieri. E Maicon. Depois a linha de 3 na frente. Yuri Alberto na direita. Pedro Raul de centroavante. E o Kaique na esquerda. Os dois meninos só na copinha. O restante o time. Fechou. Bora pra domingo. Melhor do que ver o Wesley. Melhor do que ver... Né? Um monte de gente aí que... Não vinga. Tá? Hein? Eu coloquei o Maicon porque não tem outro, né, velho? Não tem outro. Fazer o quê? Quem vai ser? Tá bom. É Maicon ou Fausto Vera? Entendeu? É Maicon ou Fausto Vera, amigo? Sabe? Difícil. Difícil, né, velho? Ó, o Matheus, ó. Tá top esse Timão, Samir. 3x0, perfeito. Tá? Enfim. É isso, né, velho? Toma, tá? Obrigado.